Uma inspiração para o OM, inspira. Tome consciência, agora entrando pelas suas narinas. Tome consciência, agora entrando, carregando a umidade para dentro do seu corpo. Consciência sobre o ar, entrando com um líquido, com vapor de água, para dentro do seu corpo. Consciência no ar, saindo, levando vapor d'água para fora do seu corpo. A cada inspiração. O corpo recebe a água da atmosfera. A cada expiração, o corpo devolve a água para a atmosfera. Tome consciência desse fluxo. Vê se o nariz está umedecido ou ressecado. Sol. Am. Inspira e expire. Vai entrando pela narina, passando pela garganta, uma região que tem muito muco protegendo esse tubo. Chegando até os pulmões. Chegando até os pulmões. Consciência no muco na região da garganta. Sol. 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 Am. Sol. Am. Kol. Am. zalal t Ethereum D&N noise across the entire economically. Sol. Solar. Est Existe toda uma pleura ao redor do nosso pulmão. Toda vez no opinionsах, adiante a alma, e knows who came with a dragon. Consciência na região do seu tórax, observe o quanto de muco você percebe no seu tórax nesse momento. Consciência na região do seu pulmão, o sangue entra, o sangue sai, dentro desse sangue existe o oceano de plasma, trazendo e levando. Trazendo e levando. Consciência sobre esse fluxo, entrando no seu pulmão, saindo do seu pulmão. Entrando no pulmão, saindo do pulmão e sendo bombeado do coração para o corpo inteiro. Um grande oceano sendo bombeado constantemente. Toda a vida é transmitida através do princípio líquido. Observe a capacidade de circulação e hidratação desse líquido, desse plasma, desse raça. É a essência da vida. Assim como o seu pulmão, todos os seus órgãos são chuveirados, banhados de plasma. Todas as células do seu corpo estão em contato, boiam, nesse grande oceano de plasma. Consciência sobre a região dos seus rins. As costas, a região dos rins, a cada instante, separa a água que deve permanecer do corpo, da água que deve ser despedida do corpo. Todas as células do seu corpo bebem água e fazem xixi. No rins, o xixi de todas as células do corpo é recolhido e separado da água metabólica. Tome consciência desse fluxo de plasma, de oceano no rin. Toda a nossa vida depende dessa regulação. Separando a nutrição que permanece da nutrição que deve ser despedida. Tome consciência dessa necessidade. Um rio de emoções, sensações, pensamentos, sentimentos, todas elas carregadas pelo plasma. Inspira. Respira. Respira um pouco mais de consciência na região dos rins, na região da bexiga. Sol. Am. Nossa bexiga permite a gente reservar a água, esquentar a nossa barriga. E eliminar ela. Tome consciência da importância da eliminação da água do corpo. Emoções, sensações, sentimentos. São carregados para fora, através da urina. Sol. Am. Permita a sua consciência tomar mais clareza da água que entra, se dilui, se transporta, alimenta, nutre. E precisa ser separada, reintegrada ou despedida. Respira. 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 Tomando consciência dessa necessidade fundamental de separar a água a ser reintegrada do líquido a ser despedido. Permita as emoções serem jogadas embora. Sol. Am. Observe novamente a sua respiração. Sol. Am. OVA. Observe. A sua pele. Milhões, zilhões de poros sobre a sua pele. Solo. Uma grande gama de poros, com pelos, com orifícios. Tome consciência desses orifícios, por onde a água na forma de suor pode sair do corpo. Levando o calor para fora, observe essa função do líquido, tomando a atenção da nossa vida. Consciência sobre o processo de transpiração e regulação da temperatura através da água, que é evaporada na nossa pele. Consciência sobre o vapor de água ao redor do nosso corpo, transpirado. Sol, Ham. Sol, Ham. Deixe que a sua mente retorne para um estado dentro do útero, uma grande bolsa de água. Sol, Ham. Essa bolsa de água nos protege, nos nutre. Nos dá alimento físico, emocional e espiritual. Sol, Ham. Sol, Sol. Revelencie a água do seu corpo. Revercope, out. if confidentemente. Sol, consciência sobre o fluxo do prana no seu sistema observe como você sente o fluxo do prana através da presença do Pancha Mahabhuta Tchola Inspira Respira Relaxe todos os seus esforços um banho de ganga e manjão o que você preferir abençoando todas as células do seu corpo nesse instante Respira 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 Oum Shanty Shanty Chante Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashuíne Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!